Música Eu queria começar esse terceiro dia aqui, fazendo o terceiro dia e o último dia da jornada, fazendo uma menção que eu considero muito importante, não sei se as pessoas que estão aqui nesse auditório sabem, mas os trabalhadores públicos, municipais, estão em greve há 28 dias. É uma greve fortíssima, é uma greve de muitos dias, há muito tempo que nós tínhamos uma greve assim no serviço público municipal. É uma greve bastante mobilizada, milhares de pessoas na rua, as assembleias, 5, 6 mil pessoas. E a greve é contra a ideia do prefeito, que já passou na Câmara dos Vereadores, de implementar na cidade a lógica das OES. O projeto inicial era de implementar apenas na rua do continente, em 10 creches da cidade, mas lendo as letrinhas todas do projeto, a gente vê que essa lei já aprovada, ela permite a entrada das OES em qualquer setor, em qualquer lugar da administração pública. Então, os trabalhadores estão em greve por isso. Não é uma greve por salário, não é uma greve por direitos para eles, é uma greve contra essa proposta, porque é uma proposta ruim para a população. Então, a importância da gente apoiar esse movimento, hoje à tarde vai ter uma discussão na Justiça, ali no Tribunal da Justiça vai ter um grande ato hoje lá à tarde, os trabalhadores estarem lá, nós estaremos aqui fazendo os nossos debates, mas por isso queria fazer questão de registrar essa luta, esse momento, porque a luta deles é a nossa luta também, nós temos que estar solidários, não apenas na palavra, mas também no ato, atuando nas nossas comunidades, aonde a gente vive, aonde a gente mora, onde as pessoas reclamam que não tem saúde, não tem educação. Mas é justamente por isso, parar para que não pare, parar para que não fique pior. Então, eu queria que vocês dessem uma salva de palmas. Bom dia, bom dia a todos e todas, bem-vindos, então, ao terceiro dia, terceira manhã das Jornadas Bolivarianas, 14ª edição, com o tema, então, Arxismo e Revolução. Agora, pela manhã, a gente terá duas conferências. Eu quero chamar para a mesa, para a conferência Teoria, Social, Ideologia e Trabalho, o professor Ricardo Lara. O professor Ricardo Lara é meu colega no Departamento de Serviço Social da URSS, que é doutor em Serviço Social pela Unesp, pós-doutor em História Contemporânea pela Universidade Nova de Lisboa, e está, então, aqui com a gente, com o tema, Departamento de Serviço Social, Ideologia e Trabalho. Então, está com a palavra o professor Ricardo. Muito obrigada pela presença, seja muito bem-vindo. Tenha sucesso no seu tempo. Bom dia, bom dia a todos. Gostaria de saudar, ficar um pouco em pé e sentar pelo muito, mas gostaria de saudar os presentes aqui nas Jornadas Bolivarianas. O convite que foi feito pelo professor Nildo, pelo Maicon e todos os companheiros do IELA. Tive o prazer de dialogar com o Paulo Capela, o Maicon e a Elaine, no Portanto de Pós-Graduação em Serviço Social, com quem tem um diálogo franco, de possibilidade de troca de concepções de mundo, que necessariamente faz com que a gente muda algumas concepções também, e muda a concepção do colega. Há nove anos que eu estou na UFSC, e sempre quando posso, participo das Jornadas Bolivarianas enquanto ouvinte, e aprendi muito nesses nove anos de UFSC. É um pouquinho de luz e razão histórica e social que eu não tenho aqui com as Jornadas Bolivarianas, e aqui não preciso falar para puxar o saco do outro, mas a importância dessas Jornadas, os temas que ela traz, que fogem da decadência ideológica que a ciência social e humana vive nos últimos tempos, nos últimos séculos e meio, que coloca temáticas necessárias para o questionamento da origem e o destino da humanidade. A filosofia como fermento da transformação social e as ciências sociais, que agarram temáticas que têm como pressuposto compreender as contradições sociais, passa por aqui, que infelizmente em muitos outros espaços não a passa. Então gostaria de saudar a todos e agradecer pelo convite, de estar aqui expondo um pouco as minhas concepções que tenho de trabalho, ideologia e teoria social. Vou tentar dentro desses 40 minutos, agora vou sentar, porque já consegui reviver em todas as coisas básicas do auditório. Vou pautar a minha fala dentro de 40 minutos, vou tentar ser o mais didático possível, mas eu vou ter que abordar a conjuntura que o Brasil está vivendo. Pensamento que pensa pensamento, acho que já foi bastante debatido aqui, eu vou propor um pouco, entrar um pouco na conjuntura brasileira, e claro, eu vou na praia onde eu navego, que é falar um pouco da contra-reforma trabalhista e a ideologia da contra-reforma trabalhista no Brasil, que tem a ver com 2016, mas isso começa muito antes, o ataque aos direitos e a chamada flexibilização da consolidação das leis de trabalho é bem anterior a 2016. Claro que em 2016, pós-impeachment, você teve um jato que decolou e uma velocidade que a gente não esperava. E na luta de classes, quando a história acelera necessariamente, as pontas reformas conquistadas pelas lutas da classe trabalhadora, elas são solopadas, elas são negadas. Mais do que nunca, o debate do negociado sobre o legislado nada mais é do que suprimir direitos sociais na nossa sociedade, ainda mais na particularidade do capitalismo brasileiro. Então eu vou fazer uma abordagem, que tem o tema da ideologia da modernização trabalhista como centro, mas antes eu queria fazer um pequeno apêndice em relação à teoria social. Eu acho que a mesa de ontem, uma das outras mesas, mas a mesa de ontem à noite, até o momento que eu pude participar, ela teve um caráter pedagógico, porque o marxismo que faz uma crítica radical e oferece para nós uma condição de tratar a realidade sem ilusões, é o papel que nós queremos para a universidade, para a teoria social que vá para além da universidade. Nós estamos debatendo aqui uma teoria social que é carente de um mundo que necessariamente precisa de transformações radicais. Então fazer teoria social sem ilusões necessariamente é agarrar as determinações de algumas verdades que nós temos, que a teoria social marxista nos ofereceu. Entre elas, a produção de valor, a apropriação do valor, a lenta gravidade do valor e outras conquistas históricas que esse jovem pensamento, que nesse ano completa 200 anos, o nascimento do marxista, esse pensamento, a todo momento tentam matá-lo, tentam tirar-lo da universidade, mas ele resiste porque a realidade necessariamente nos cobra a partir das categorias e da concepção que nos ofereceu necessariamente uma concepção científica, mas que necessariamente nos gera, nos alimenta numa concepção ideológica para compreender e ter vivido nesse mundo. Então ele está mais vivo do que nunca. E claro, a todo momento, em termos de tempo histórico, em termos de desenvolvimento das ciências sociais, o pensamento marxista tentou ser solopado. Aqui eu quero recidatar brevemente uma categoria que já foi trabalhada aqui, principalmente pelo Angélico, mas de um autor, que é Andeiriano, e aqui é o máximo de honestidade, o mínimo de ciência acadêmica, mas Andeiriano para compreender a vida, que é o Lucas, claro, você não substitui o marx por Lucas, mas o Lucas nos traz uma abordagem que ele vai denominar detectadência teológica, já detectada pelo Marx, onde nós temos, principalmente, através e por meio da consolidação do poder da burguesia, pós-1940, 50, ela está no poder, ela tem que necessariamente manter a ordem. Para isso, a especialização das ciências sociais e a tirada das teorias sociais que explicam a vida social é o fundamento que alimenta as nossas concepções de mundo. Há em tazes de movimento do positivismo, do relativismo, do existencialismo, chegamos até a pós-modernidade, da atualidade, que cada vez mais afasta a razão histórica da compreensão do mundo, cada vez mais afasta uma concepção de mundo que é a praxis humana enquanto elaboração teórica e cada vez mais manipula a consciência dos indivíduos. E por isso que, principalmente, a partir de 2040, quando a classe trabalhadora se põe enquanto classe para si, a burguesia bem percebeu que o proletariado não queria só direitos, queria uma outra sociedade, queria o comunismo, o socialismo era algo que deveria ser feito, era uma transição, queríamos o comunismo, e claro, a burguesia se torna decadente e necessariamente tem que negar radicalmente uma concepção de mundo que coloca a humanidade enquanto os verdadeiros autores e atores dos seus próprios dramas. E o Marx, em sua teoria social, combateu as alienações, as mais diversas, e combateu a principal forma de alienação, que é a apropriação do trabalho nessa sociedade de classes, o resultado do trabalho, ou seja, a teoria da mais-valia, que necessariamente vai nos alimentar para compreender a realidade social que ainda se desenvolve, se reproduz por essa matriz real que tanto tentamos negar no âmbito da teoria. E claro, hoje nós temos, avançando muito dentro desses quatro momentos de desenvolvimento da teoria social, nós temos uma ciência econômica, isso já se deu a partir de 1860, mas nós temos uma ciência econômica que nega a teoria do valor, que nega a teoria da mais-valia, que nega a produção da riqueza pelos trabalhadores, nós temos uma história que nega a luta de classes, e nós temos uma sociologia que nega radicalmente a revolução social enquanto preocupação, enquanto reflexão sobre a realidade social. Então nós temos a configuração de uma ciência especializada, resultado da divisão social do trabalho, que entrou na alma da humanidade e que procura negar os grandes dilemas postos pela sociedade. A filosofia, enquanto fermento da ciência, ela está muito longe hoje das ciências especializadas que nós fazemos para compreender o mundo. Por isso que nós somos especialistas que sabemos cada vez mais de menos e com isso as grandes temáticas do gênero humano não são pauta das nossas pesquisas e claro, nós estamos nos alimentando aqui de uma teoria social que não foi feita na universidade, claro que passa pela universidade hoje, mas não se resume à universidade. Não é por acaso pelo Katz, depois escreveu uma gigantesca obra, ele vai afirmar que a questão não é epistemológica, a questão é ontológica, uma teoria social que necessariamente reivindica uma cientificidade, mas que nós temos que ter uma radicalidade em compreender o nosso contexto histórico e transformar o nosso contexto histórico. Aí está a ortodoxia no âmbito do método marxista. Entender a particularidade nossa, a América Latina, necessariamente nos faz sair dos nossos confortos, porque não é só aplicar modelos teóricos, ideológicos e científicos para compreender a nossa realidade mais masculina, fazer pesquisas empíricas, entender, entrar no mundo de uma investigação que infelizmente a TNT, que estudei, por exemplo, em São Paulo, em Campos, o USP, o Nesco, na época que você estava entrando ao Nesco, eu estava saindo enquanto aluno, nós tivemos uma negação radical da teoria marxista dependente, nós tivemos uma negação radical de todos os pensadores que eu e ela tanto se preocupam em divulgar e mais do que nunca, nós tivemos uma negação da razão histórica para compreender a nossa particularidade e isso vai criando uma camada de ideólogos pseudo-acadêmicos que infelizmente negam a compreensão da realidade onde, por exemplo, falar de classe trabalhadora só falar do ABC, não falar do Brasil, não falar do trabalhador rural, então é negar radicalmente as nossas condições objetivas de compreensão do Brasil e da América Latina. Gostaria de ficar só nisso, porque são os tempos de estudo, recentemente escrevi um texto que é História e Prática Social, não temos como entender a História sem vascunhar a práctica social humana e vice-versa. Parte do pressuposto que o principal dilema, o principal desafio da sociedade, da humanidade é fazer a História e simultaneamente compreender a História. Nascemos em determinadas circunstâncias, mas temos que compreender essas circunstâncias e revolucionar radicalmente e a conjuntura que o Brasil, a América Latina se põe hoje para compreender a História de fazer Teoria Social, nos desafiam muito. Por isso que eu vou agora arcar um pouco para a realidade social brasileira em específico. O meu companheiro de mesa teve essa complacência, me deixou falar primeiro, porque eu nem sei auditivo. Imagina depois uma fala que eu vou abordar aqui um pouco da nossa realidade, ele faz uma fala um pouco mais elástica. Então eu vou pedir um pouco de paciência para vocês, tudo o que eu vou falar são coisas ruins. Recentemente eu fui para o interior de São Paulo, sou filho de agricultores familiares, de pequenos proprietários, resultantes dos coronários do Brasil, naquela região. E sempre quando eu vou para lá, procuro conversar com os meus pais, com os trabalhadores rurais da cidade de Brotas, interior de São Paulo. e ali eu sei que falo coisas muito ruins segundo a minha mãe, só que a minha mãe fala. Ele é um menino bom, só que ele fala coisas ruins. Mas são coisas ruins, coisas que não são interessantes se a gente ocultá-las. Elas se tornam interessantes quando nós desenhandamos e procuramos colocar no balanço da história. Então, sei que como o Nipo brincou e disse, as jornadas bolivariamas não gostam de PowerPoint, mas eu vou mentir para a Elaine colocar alguns números que têm sentido para as minhas falas. Recentemente, fiz várias, várias, várias mesas sobre a reforma trabalhista. E a reforma trabalhista, eu não parto do princípio que a partir de 2016 acabou com os direitos sociais e reforma trabalhista no Brasil. Isso já vem acontecendo há muito tempo. Isso já vem acontecendo no Brasil, a nossa particularidade. Quando nós falamos em flexibilidade no Brasil, nós não precisamos ir lá na Alemanha contar toda a história da flexibilidade que se deu na Alemanha para explicar a nossa realidade. Basta pensar que em 64, 66, quando os trabalhadores perderam a condição de estar no trabalho por 10 anos, é onde você flexibiliza, ali possibilita, onde fazer com que o mercado de trabalho no Brasil seja cada vez mais rotativo através da criação do tempo de serviço, do fundo de garantia para o tempo de serviço. Então, a flexibilização trabalhista e a rotatividade que são elementos que compõem a particularidade brasileira, elas são inatas na reprodução da nossa força de trabalho, do mercado de trabalho. Vamos um pouquinho só, só para colocar a ideia que eu quero partir com você. Aquela ideia ali, eu venho vasculhando, porque eu procuro, eu prefiro chamar ideologia da modernização trabalhista no Brasil, eu coloquei ali a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e a Confederação Nacional da Indústria, a partir do movimento de ficar vasculhando um pouco dos seus documentos. Um dos documentos fundamentais para entender a modernização trabalhista, claro, é entender como que essas duas entidades da burguesia brasileira industrial interviam com radicalidade nessa reforma trabalhista que nós tivemos em 2017 e principalmente na terceirização e no caos que causou para o mercado de trabalho no Brasil. Então, ali, claro, como eu já disse, em 2016 a história se acelerou, principalmente a partir do impeachment. Mas, se nós formos observar com mais cuidado, e daí o princípio que eu coloco aqui para debater um pouco o reforço trabalhista é resgatar o livro da Federação das Indústrias de São Paulo, que é livro para crescer, proposta para o Brasil moderno. Um livro que foi escrito lá no final dos anos 1990, no final dos anos 1980, 1990, com a sua primeira divulgação. e esse livro, por sinal, quanto eu era um jovem trabalhador que se especializava no cenário de São Carlos, eu tive a oportunidade de ter aula sobre ele, que era uma proposta ideológica que se propunha nos anos 1980, principalmente nos anos 1990. E nesse livro eu fui buscar um pouco de elementos que compõem, de certa forma, os documentos da Confederação Nacional da Indústria, a partir, principalmente, de 2012, que é a 101 medidas para a modernização trabalhista e depois todos os documentos propostos pela Confederação Nacional da Indústria. E nesse livro, uma breve análise, nós conseguimos detectar o seguinte, dentre as modernizações pretendidas, nesse livro destaca-se, e agora gostaria que vocês dessem atenção para o que eu vou falar em relação ao que se destaca nesse livro para o Brasil entrar na agenda da modernização nos anos 1990 para a frente. Privatizações, reforma da privatização, reforma da legislação trabalhista, ênfase na livre negociação entre... Alô, voltou. Reforma da Previdência, livre negociação entre capital e trabalho, proposta, subordinação do Brasil na economia internacional, abertura ao capital internacional, crescimento do investimento externo direto, né? Desde a estruturação completa do movimento sindical, uma recomendação para a inserção internacional no Brasil, principalmente pela valorização da agricultura do agronegócio. Como foi falado aqui, do pop, o agro é pop, depois eu quero falar um pouquinho também em relação a isso, que é uma das propostas feitas para uma nova regulamentação para o trabalho rural no Brasil, e que nós assistimos todo dia na televisão, nós assistimos que é lá o agro é pop, na Rede Go, e um congresso que teve em agosto do ano passado em São Paulo, que foi o Congresso Nacional do Agronegócio, o que eles estavam ali maturando. Então, essas letrizes propostas para a economia que está nesse livro, Brasil Livre para Crescer da Federação das Indústrias de São Paulo, vai alimentando uma ideologia, e aqui vou compreender a ideologia, em quanto forma que as classes sociais reconheceram os conflitos sociais e intervim, claro, intervém uma falsa concepção dessa realidade, mas não deixa de orientar os indivíduos e orientar as classes sociais e, mais do que nunca, orientar a política, orientar o direito enquanto formas específicas de intervir na realidade social. Então, a ideologia, mais do que nunca, ela está sendo produzida, a ideologia da República que apareceu na sua história, mas, principalmente, através desse livro aqui, nós conseguimos caracterizar um documento que volta um pouco esse pensamento da modernização no Brasil. E, nesse livro, vou citar ainda mais um trecho dele que diz respeito aos chamados direitos sociais. E é uma afirmação muito interessante, radical até, que vai dizer o seguinte, do lado do empregado, dos trabalhadores, dos proletários, costuma-se dizer que já se chegou ao limite em matéria de sacrifício. Então, nós sabemos que o trabalhador entra numa relação social, numa relação social capitalista, enquanto o vendedor força o trabalho para comprar pão, comida, alimentação. O burguês entra numa relação social diferente para obter, fazer o que seu dinheiro produz valor, produz capital e aumenta seu lucro. Então, uma relação contraditória e radical. Aqui, eles dizem que não 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 quer um choro, um sacrifício dos trabalhadores. Diz o seguinte, no entanto, precisaremos de muito mais. isso é difícil transmitir, mas será necessário enfatizar que todos terão que trabalhar mais horas. Necessitaremos de uma reforma constitucional no capítulo dos direitos sociais. Isso será possível se o medo for bem conscientizado pelo povo e, em especial, pela classe média. Será facilitado ainda pelo uso adequado da popularidade temporária do presidente vitorioso. Eles só erraram no presidente vitorioso e na popularidade. O resto, eles conseguiram implementar em tudo. Eles só erraram nessa parte porque você tem o impeachment, você tem o aceleramento da história e daí vale tudo. Daí, a burguesia já é pecamente, a particularidade da nossa burguesia é hiperdecamente no ponto de vista de manter o seu poder, os seus interesses e se atropelar qualquer conquista que minimize a reprodução física do trabalhador. Só um exemplo, a Oriana Maris aqui, para mostrar a importância da cadência ideológica, da ideologia, ela terminou a fala de segunda-feira abordando os níveis de endividamento das famílias da classe trabalhadora. Recentemente, vimos uma tese que foi definida no programa de pós-graduação do Rodrigo, nós trabalhamos com ele na orientação e nós estudamos a ideologia da educação financeira do Banco Central enquanto política pública para nós termos trabalhadores brasileiros como bom pagadores das suas dívidas. A apropriação do salário é uma política pública, então isso é uma ideologia. A partir do momento que você tem um avanço das bases de materiais, o complexo ideológico necessariamente se sustenta. E daí a produção cada vez mais de ideologias intervêm na vida social, por isso que eu entendo a política social, todos os complexos da política conforme eles intervêm diretamente na vida da reprodução social do trabalhador. Então, esse exemplo mostra o Banco Central e toda a ideologia que entra na reforma do ensino médio, da educação financeira, todo esse debate vai sendo radicalizado uma nova forma de elaboração desse proprietário, desse trabalhador, uma educação que ele tem que ter, tudo orientado pelo Fundo Monetário Internacional. Então, claro, não estou falando nada de novidade, mas é importante a gente ter esses caminhos para compreender o conjunto que nós estamos vivendo, a conjuntura que nós estamos vivendo no atual momento. Então, esse livro da Ação das Indústrias de São Paulo, ele traz muitos elementos em relação à modernização que se propõe, mas quando nós vamos fazer uma leitura cuidadosa e retomá-la, e principalmente a partir do debate que a Confideração Nacional da Indústria se propõe, nós conseguimos ver a proposta ali, como que ela foi acelerada. Claro, vocês vão falar, então, ela foi estancada em 1990 até 2016. Não, nós sabemos que durante o próprio governo do PT nós tivemos reforma da Previdência, depois de 2015, mais recentemente, nós tivemos várias medidas provisórias que arrebentaram com os trabalhadores, que diz respeito aos direitos previdenciários dos seguros que os trabalhadores tinham, a pequena reforma, ou da Previdência em 2015, depois veio outra medida provisória que facilitava as empresas que comprovassem alguma dificuldade financeira de rebaixar o salário até desempregar, então nós estávamos num movimento de retirada de direitos e conquista da classe trabalhadora, e havia o tamanho de salários e uma necessidade que a burguesia precisava, que era o seu principal argumento, que era que o negociado prevalecesse sobre o legislaço, porque a competição entre a capitalista e mais do que nunca a fome vampirista do Brasil que mais valia aqui nessa particularidade é muito grande. Então, isso se acerta quando a Fiesca através dos seus patinhos e no processo do impeachment, dos patinhos amarelos, no processo do impeachment, faz um acordo, nós vamos apoiar, assim, a prova, a terceirização, que é a lei 3.426. E, claro, é um acordo direto e reto e depois vem a reforma trabalhista, é toda uma conjuntura que necessariamente precisava colocar o Brasil nos trilhos, como nós ouvimos várias vezes em relação a isso. Ali onde está também a PEC do Teto, se nós formos também analisar esse documento, Agenda para o Brasil Ser da Crise 2016-2018 da Confederação Nacional da Indústria, está lá, eficiência do Estado, reforma da prevenção social, implementar mecanismo de controle do gasto público. Ali você tem, a partir da emenda constitucional, 95, novo regime fiscal para o Brasil, imediatamente nós não estamos vendo e observando os resultados disso, mas aqui, cinco, seis anos, isso será catastrófico. E, também, dentro das relações de trabalho, nós temos uma indicação de revocar para as súmulas que diz respeito à saúde do trabalhador, principalmente a súmula número 12, que reconhece os acidentes de trajeto de trabalho e o Brasil, hoje, é um dos países do mundo que mais mata o trabalhador, a nossa mais valia banhada de sangue, lavada por sangue, depois quero colocar alguns dados ali do Ministério Público do Trabalho em relação a isso. Então, o ataque vai se dar radicalmente sobre as mínimas conquistas que nós tivemos, que nem são reformas, são mínimas conquistas de reprodução mínima da classe trabalhadora e vai varrer essas mínimas conquistas e condições de reprodução mínima da força de trabalho. E, ali, eu destaco a Lei 6.442, que eu gostaria de colocar um parêntese em relação a isso. Essa lei tem um interesse direto e reto do agronegócio brasileiro. é uma lei que foi elaborada pelo deputado Nilson Leitão, um grande proprietário de terra. E, em agosto do ano passado, você teve o Congresso, em São Paulo, nós tivemos o Congresso Nacional do Agronegócio. E, nesse Congresso, teve uma mesa específica que foi mediada pelo William Wack. Não sei se vocês lembram do William Wack, que é o apresentador do jornal da Meia-Noite, da Rede Globo. E esse apresentador caiu por terra pela sua própria concepção ideológica da nossa herança escandalista. Mas, ali, foram feitos vários ataques e a Associação Brasileira do Agronegócio foi a única... Claro que a Fiesp também questionou, mas, principalmente, o agronegócio brasileiro, ele questionou muito essa reforma trabalhista e, principalmente, o estancamento dessa reforma que dava uma nova regulamentação para o trabalho rural no Brasil. Você ia voltar ao sistema ao regime de bolonato, como o José Alberti de Souza que anunciou, onde você trabalhava por alimentação e por comida. Essa era a proposta da regulamentação do trabalho rural no Brasil. E, claro, que isso não avançou, mas está na carta. Se não tomarmos as devidas atenções, essa lei está para ser constituída a comissão na Câmara dos Deputados. Isso virá com tudo. E, nesse Congresso, que foi em agosto de 2017, eles bateram sobre a maneira do que ainda restou dos direitos sociais para os trabalhadores brasileiros. E, nesse Congresso, foi a Associação Brasileira do Agro Negócio ter um título, um reconhecimento pela propaganda que é Globo, elaborou, sobre o Agro Negócio, que é o Agro e Pó. Toda aquela aquela miséria ideológica que nós assistimos ao longo dos últimos meses. Então, essa é a cultura que está posta à Reforma Trabalhista. E, claro, essa Reforma Trabalhista se entrava num solo histórico, e a sociedade brasileira se entrava num solo histórico, onde a nossa particularidade aqui na América Latina traz esses traços que tanto foi denunciado por vários pesquisadores e cientistas importantes, desde o Eric Williams, passando pelo Marie, passando pelo Florestan, passando por vários grandes autores, Gorender, mas tem um autor especial até por não ser um cientista decadente, especializado, que é o Galeano, que na primeira frase do livro dele, na introdução, na apresentação do livro, ele diz o seguinte, às vezes, a perda da administrativa, na divisão internacional do trabalho, alguns países entram para perder e outros entram para ganhar. E o Brasil se insere nesses que entram para perder, e perder não só no âmbito das trocas desiguals, mas também perder vida, perder, mutilar, adoecer, matar trabalhadores e oferecer uma condição de reprodução social desses trabalhadores das formas mais miseráveis possíveis, e daí tem todas as categorizações e estudos da particularidade brasileira. mas, eu entendo a partir dessa expressão do Galeano, é o imperialismo, é o imperialismo também denunciado por Lênin no início do século XX, mas ele se radicaliza na particularidade nossa de hoje, e na América Latina, eu vou citar o texto que eu escrevi, que eu achei tão bonito, aqueles momentos de reflexão, eu vou dizer o seguinte, a América Latina é campo de operações conglomeradas internacionais e zona exclusiva de influência dos Estados Unidos. Não é uma novidade, o atual contexto de retrocessos econômicos e sociais atinge a América Latina em todas as dimensões da sua vida econômica, social, cultural, política, ideológica. os recentes, fiquei até maior agora com esse microfone, os recentes, podemos chamar de Gó, Paraguai, Brasil, acelerada retirada de direitos sociais, as denúncias de formas de trabalho da Nágua à escravidão, a imigração da força de trabalho em busca de melhores condições de vida, a desindustrialização, o avanço do agronegócio sobre as terras dos pequenos e médios agricultores, e sobre as áreas de floresta que ainda restou. Recentemente, tive uma oportunidade de andar pelo estado do Pará e ver como que a extração alumina. Morei um tempo nos vários de Chon e Bocuri, através do Conselho da Fome, eu observava como que o eucalipto entrava naquela região e suprimia radicalmente os pequenos trabalhadores rurais, os pequenos agricultores rurais na região que eu nasci e vivi, como que a cana de açúcar afoga esse pequeno agricultor e afoga radicalmente. Um pequeno parêntese. Lá nos cintos que os meus pais têm, as usinas fizeram curvas de níveis que jogam toda a água, não sei se vocês conhecem, que é curva de nível, para eliminar a erosão, jogam toda a água para dentro da pequena propriedade do meu pai. Hoje virou um buraco, não dá para plantar mais nada lá, só tem areia. Então, o movimento daqueles que resistem no campo, eles são radicalmente expulsos pela própria forma da monocultura brasileira. É radicalizado esse processo, principalmente no torno de São Paulo, que a terra tem um valor significativo. Desde aquela ideia da lei de terras de 1850, a terra hoje tem um valor significativo em algumas regiões e ali, região de São Carlos, Brotas, Balú, entrando ali pela antiga Califórnia brasileira, oeste, rogiana, alta rogiana, a terra tem muito valor. Aqueles que sobrevivem tirando lei, tentando sobreviver da forma mais digna possível, a monocultura faz um papel de eliminar as suas condições de sobrevivência e toda uma tradição, uma geração de familiares, eu vivi, convivi com isso e até hoje, nós tentamos lutar e resistir através do rio Jacarela do Piramirim, a gente coloca o turismo como forma, como fenômeno, mas como essência manter a agricultura familiar naquela região. Ninguém sabou isso, a gente já estava tomando aquele bem, todo mundo vai para a Pró só para andar de bode para descer as outras cachoeiras, mas ali a gente tenta sobreviver ainda com um pouco de agricultura familiar. Voltando, a questão principal aqui para mim, vocês estão percebendo, o meu ódio que eu tenho pelo lado do negócio, pelos atalhos da vida. A falta de moradia e de organização das condições de vida nas grandes cidades, o desastre recente que ocorreu em São Paulo, a escalada da violência urbana e rural, a ausência de recursos para financiar serviços públicos e alimentares, a PEC do fim do mundo, você joga dinheiro para pagar a dívida, você tira o pão, você tira a educação, você tira a saúde dos trabalhadores, o atropelo das populações indígenas e seu modo de vida, a corrupção que estorbe os aparelhos do Estado e desacredita as instituições ditas democráticas, que também eu tenho, não dá para desenvolver aqui, mas eu tenho muita dúvida em relação a essa democracia, a chocante tela da comunidade econômica e financeira internacional sobre as decisões estratégicas dos Estados nacionais, isso muito bem denunciado na mesa de segunda-feira à tarde, a proliferação de bases militares na América Latina, a descrença nas instituições políticas, a crise da equidade nacional, nós estamos vivendo radicalmente isso, que vão dizer que nós estamos um pouquinho com a baixa estima baixa, baixa estima, baixa é bom, mas a nossa baixa estima está lá no pé. A questão é a vida toda sendo tratada no rabo de tatu é diferente do que ser tratada com tapinha do bumbum, até rimbú. Sem uma reflexão sistemática então sobre o imperialismo do nosso tempo e as formas de funcionamento da América Latina, nós vamos fazer teoria social que intervém nesse mundo, nessa América Latina, nesse Brasil que tanto precisa de mudanças. A questão é essa, se vocês querem fazer tese, dissertações, fazer artigo científico para publicar em uma revista Fases A1, eu até sou editor, depois quero divulgar a cartagem de uma revista Fases A1, mas isso não interessa nada, nós temos que ter uma compreensão de sociedade hoje, o caos que a sociedade brasileira está vivendo nos proporciona ser um pouco mais radical porque já perdemos tudo. Aquela velha expressão que vem lá em 1848 não temos mais nada a perder, eu acho que isso tem muito a ver com essa conjuntura histórica. Nós deveríamos estar, se nós tivermos conquistado as mínimas reformas, as mínimas reformas, que é a aristocracia sindical, tanto lutou, só que também é complicado, nós estaremos hoje comemorando a Revolução Russa, a Revolução dos Cravos, e tantas revoluções e destruições na América Latina, mexicana, em outras características. Nós deixamos de estudar as revoluções, os conflitos sociais que nós tivemos e passamos a estudar o estado de previdência social inglês, francês, alemão, e não entendemos a nossa particularidade histórica para pensar os direitos e os retrocessos que nós tivemos aqui enquanto Brasil, enquanto Constituição, que também não tem nada de cidadão. Mas, beleza, eu vou fechar o parênteses que ela me disse que tem 10 minutos, eu tenho uma grande capacidade de não fazer síntese. Passa os dados, agora vai entrar no coração da encrenca. Aqui, é um dado que o pessoal do CESIT fez, eles são muito bons para compilar dados. Nós não concordamos com as análises, mas os dados são importantes porque a gente fez outras análises. Nós temos ali, a Série T no Brasil, pensando antes da reforma trabalhista em 2016, 79% dos trabalhadores, a cada dos 36 milhões de trabalhadores. Nós já temos outras formas de contrato de trabalho, alguns temporários, mas a reforma trabalhista vai mexer diretamente nos 79% dessa força de trabalho empregada no Brasil, vai flexibilizar, vai oferecer condições que muitos chamam de precarização, mas é oferecer condições de produzir o valor com a menor regulamentação possível e retorno possível para uma condição de salário, de produção da vida. E necessariamente a reguinha do trabalho excedente, o trabalho necessário, ela vai disparar, ela vai disparar contra o trabalhador em favor da propriedade. claro que direitos nenhum estanca a produção do valor e a exploração da força de trabalho, não é nessa análise que eu estou fazendo, mas com mínimas condições de produção da força de trabalho, e quanto mais o capital desenvolve, mais ele produz, vamos dizer assim, pensando a lei eléctrica da composição do capital, produz um excedentário, mas aqueles que restam ainda conseguem sobreviver através desses direitos sociais, das leis previdenciárias, dos direitos trabalhistas, com uma condição mínima de sobrevivência. Aqui no Brasil isso vai ser feito radicalmente, principalmente para esses 36 milhões de trabalhadores. O serviço público vai ser atacado, mas quando, numa crise do capital, as contras tendências é fazer com que todos os serviços, que nós chamamos de serviços sociais, que depois se transformam em direitos sociais, se transformam em mercadorias. A educação já vem a tempo, os primeiros serviços, a água, a telefonia, já foram transformados em mercadorias, tem que entrar no processo de valorização, tem que dar lucro, não pode ser serviços públicos. E muito mais. Então os direitos sociais também tem que, a saúde, por exemplo, tem que entrar no processo de privatização e no processo de valorização. Nada que sobrevive na lógica do capital pode sobreviver sem entrar no processo de valorização. A burguesia indicou isso e as relações sociais são assim já há muito tempo. Por isso que ela é decadente. Ela faz o que a interessa. Em qual conjuntura for, por isso que ela é golpista, ela é tudo que vocês possam imaginar. Passa o eleito fazendo um favor. Como eu já disse em relação a que uma das características, como nós falamos em flexibilização e como nós falamos que a reforma trabalhista vai arrebentar do mercado de trabalho no Brasil, a taxa, o que caracteriza um pouco a flexibilização dos direitos trabalhistas no Brasil é a taxa de rotatividade dos trabalhadores. Como eu já disse, foi criada lá em 66, a Federação Justa do Estado de São Paulo teve uma intervenção muito grande no golpão. Lá atrás e principalmente no fim da condição de após 10 anos de trabalho o trabalhador ganha a instabilidade. Você cria o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e você cria uma lógica na rotatividade. Então, não é algo novo. Não precisamos ir em outros elementos. Bastamos analisar um pouco a história das legislações trabalhistas. A rotatividade é orgânica, é inerente, integrante da nossa Força de Trabalho, do nosso mercado de trabalho no Brasil. E agora, pode passar, eu estou terminando de novo. Não me impressiona, eu falo mais rápido. Aqui, isso é uma prajete que não começou e que não foi pós reforma trabalhista, terceirização, congelamento dos gastos públicos, dos investimentos públicos. Isso é a tal da pejodização. Nós temos 8 milhões de trabalhadores nessa condição, ou seja, você é empregado, contribui para o regime de aula do Previdência Social, a empresa vai te contratar enquanto PJ, você pode sacar seu fundo de garantia, a ideologia radical do empreendedorismo, aquela ideologia que podemos dizer que vem lá desde a concepção de buscar o imigrante para cá, para ele ter seu próprio negócio. Isso vai arrastando na nossa particularidade brasileira e o PJ cresce demais. Então, a reforma da Previdência já se deu aqui quando você legalizou em 2009, o único empreendedor individual, você já tirou toda a contribuição da reforma da Previdência, você joga para um pernoto que tem cálculos, o pessoal do CESIT fez, um trabalhador deixa de contribuir 3 mil reais por ano para o regime de aula da Previdência Social com o PJ contribui em 300 e tantos reais e você vai solopando todo o regime de aula da Previdência Social. Então, o PJ já é desgraça, não pode falar desgraça, mas é o pior que pode ter ocorrido em relação ao mercado de trabalho no Brasil. Então, é algo inerente também que, PT ou não PT, entendeu? Isso, já estava se dando no que nós chamamos de flexibilização das legislações sociais no Brasil. Pode passar, Aqui, só uma fotinha dos ideólogos ali, mas vai no material do Intercept. Aqui, eu só gostaria de destacar que a reforma trabalhista no Brasil, os dados do que, de certa forma, quem fizeram a reforma trabalhista? 850 emendas foram apresentados à Comissão Especial da Reforma Trabalhista, Rogério Marinho, 292 ou 34% foram integralmente escritos por lobistas e associações que reúnem grandes voadores das campanhas depois do impeachment daquele momento didático, pedagógico, que foi, nós sabemos quem são os nossos representantes, mas já sabiam há muito tempo, são todos latifundiados, são todos herdeiros da nossa história. 153%, 52,4% as emendas redigidas por lobistas foram aceitas pelo Rogério Marinho, pelo relator do processo, e as entidades que mais contribuíram, a Confederação Nacional do Transporte, a Associação Nacional do Transporte de Carga e Logística, a Confederação Nacional das Indústrias Financeiras e a Confederação Nacional da Indústria. Pode passar, não vou falar, mas se vocês lerem essa revista, a coragem para vencer o jogo, o chagre da política não pode impedir o país a sair da crise, é muito interessante. Não adianta a gente ficar estudando só os nossos ideólogos de classe, nós temos que pensar radicalmente como os ideólogos e principalmente essas entidades que produzem conhecimento e orientam ideologicamente a internação das nossas reformas. Essa revista é maravilhosa, da Confederação Nacional da Indústria, que é de abril de 2017, no fogo cruzado além da reforma trabalhista, essa revista nos educa muito como a classe trabalhadora foi solucada. Pós-reforma trabalhista que se deu no meio do ano passado, teve-se uma proposta da medida provisória de 808 que ia regulamentar o trabalho das lactantes, o trabalho das grávidas, a jornada de trabalho em 12, em 136, só que isso também não foi nem montado comissão, isso caducou há 12 semanas atrás, então aquela jornada intermitente, todas aquelas piores condições possíveis que a medida provisória 808 poderia eliminar da reforma trabalhista, ela nem montava e nem foi constituída comissão para debatê-la. Então, foi aprovada integralmente aquela proposta de julho de 2018, entrou em vigor 2017, entrou em vigor em 11 de novembro de 2017 e, nesse final de semana, a ANAMATRA, a Associação dos Magistrados, fez um debate e chegou a uma conclusão que eles só vão aplicar a reforma trabalhista através dos novos contratos. Eu imaginava que eles iam fazer um movimento de revogação da reforma trabalhista, mas, infelizmente, não é essa característica da Associação dos Magistrados. E eu gosto de observar algumas falas, o Jucar, todos lembram e conhecem, ele disse na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, quando foi aprovada nessa comissão a reforma trabalhista, o projeto, acho que essa reforma, diz ele, atende 90% das sugestões do Senado, elas serão levadas e serão aprovadas para oferecer melhores condições de empregabilidade para o trabalhador e melhor segurança jurídica para o empregador, para o burguês. Segurança jurídica para explorar a força do trabalho e insegurança jurídica e direitos sociais para o trabalhador. Por isso que aquela frase, o negociado prevalece o legislado, tem um mais significado quando interpretado a luz dos dados. Pode passar, ele aí. Vou falar um pouco, não vou falar da terceiraização, porque não vai dar tempo, pode passar. Pode, pode usar no último slide. Eu sei que não taxa de mortalidade. Não, não, pode, não vou falar de morte agora, não. Não, não, volta no anterior. O Brasil, eu ia fazer uma mediação para mostrar como que a terceirização adoece mais, os trabalhadores terceirizados trabalham mais horas, tá, de, por exemplo, dados de 10 trabalhadores que sofrem se tem trabalho 8 são terceirizados segundo dados do jazz, mas eu não vou entrar nisso porque também não vou ficar só na denúncia chorando. Então, nós temos que ter ação radical, que agora também tem uma receita, nós temos que pensar nessa realidade, por isso que o primeiro pressuposto é compreendê-la, depois ver formas, construir, né, condições para intervir, mas também teríamos que compreendê-la, certo? E aqui, né, o que que eu gostaria de fechar em ponto simples, né, contra a reforma trabalhista, regulação geral ilegal, e essa é a condição do trabalho no Brasil, essa é a condição dessa sociedade que não produz de uma forma natural, meros vendedores de forças de trabalho, né, meros compradores, né, a bela síntese de Marx que está feito um par, né, quando você transforma dinheiro em capital, né, o que restou para os meros vendedores da forças de trabalho, tá, jornadas intermitente, parcial, temporária, tal, como a informalidade do Brasil, que é uma das características da flexibilidade de 45% da força de trabalho ativo, uma rotatividade de 52%, um desemprego que chega na casa dos 3 milhões, um excesso de jornada de trabalho de 12 por 36, sem entrar na particularidade do trabalhador rural, esse trabalhador rural que está produzindo fumo no sistema integrado, que está produzindo pinto ou porco no sistema de integração, eles trabalham 24 horas, né, já apanhei frango nas granjas, né, você que quer chegar no final da tarde, apanhar os frangos lá e você ganhar dois frangos para fazer uma janta no domingo, no almoço no domingo, né, é uma condição de trabalhar 24 horas, né, os trabalhadores morrem a doença, na Santa Catarina tivemos outra tese de doutorado aqui que denunciou isso no Rio Grande do Sul e foi utilizada pela magistratura aqui também para mostrar que existe uma relação de trabalho e exploração, né, e os marxistas escrituralistas não vêem uma relação de trabalho no sistema integrado porque a propriedade é do pequeno produtor rural, né, é um bando de séculos, né, só porque não configurou naquela meio de trabalho e trabalhador assalariado livre, né, não vê relações sociais de produção no capital, não especificamente capitalista, você mata isso, olha a nossa particularidade, mas é o que mata aqui no fundo é o que mata na produção na grande de frango, do porco, né, são os trabalhadores da cana de açúcar, né, bem o livro da professora antes do fim do século, né, que sai lá do válido de oi, e vem trabalhar em Baterra e Verão Preto, né, convivi, fiz pesquisa junto com a professora Vera Naval, trabalhadores que morriam com 38, 37 anos, morte súbita no trabalho, né, claro que isso é só denúncia, mas tem que denunciar para entender que a teoria social da São Paulo são teorias sociais que é compreender esse mundo para que não tenha ainda mais isso, tá, porque senão eu vou ficar fazendo uma fala doutoral aqui que não serve para ninguém, né, pensamento que pensa o pensamento e a realidade social está nos atropelando, mas vou para frente, tá, a subocupação da força de trabalho no Brasil chega na casa dos 26 milhões trabalhadores que não trabalham 40 horas, né, trabalhadores que estão nas piores condições possíveis, tá, adoecimento, morte e mutilação, Brasil, 3,8 milhões de acidentes e 14 mil mortes de 2012 a 2018, né, saúde mental, né, que também nasceu na grande dificuldade de falar do adoecimento mental, de registrar, né, de compreender com os adoecimentos através do trabalho, a Organização Mundial do Trabalho diz que 30% dos trabalhadores, seja em qual área, em uso, serviço, onde for, eles, né, estão com o transtorno mental comportamental que também, eu vou utilizar isso agora, para desconstruir mais, eles têm, né, pânico, medo de eu trabalho, isso em todos os setores. É, quanto mais desenvolvem as forças produtivas, claro, o trabalhador vai ter que necessariamente, tem necessariamente, uma subjetividade, né, esfacelada, né, e especificamente no Brasil, 64 mil casos, né, de transtorno mental comportamental, 2012 a 2017, segundo os dados do Ministério Público do Trabalho, do Observatório para o Trabalhador. E depois, prática de sindical, assédio moral, insegurança, fim da fiscalização, limite o acesso à jornada, ou à justiça do trabalho, vai sair para o trabalhista, se o trabalhador reclamar, né, e perder a causa, o processo, ele paga, né, isso já teve casos, né, que nós lemos, e observamos que os trabalhadores têm que pagar, né, muito mais do que receberam durante o tempo que estiveram na empresa. Então, era mais ou menos isso, vou parar de falar, que a Dilma e o nosso companheiro precisam falar com bem, e, e como eu disse, né, eu lembro um pouco, é, o Jorge Amado, pensando no suor, né, Jorge, o máximo de realidade, é o máximo de honestidade com essa realidade, porque isso que é a minha teoria social, e o mínimo de cientificidade, porque essa cientificidade que para o CSE, que é hegemônico, que é o CSE, seja onde for, no campo das ciências sociais humanas aqui da UFSC e do Brasil, não me interessa. Para mim, são todos decadentes ideológicos que pouco explicam a realidade social, e por isso que nós temos também que conformar uma forma de fazer, elaborar conhecimento radicalmente diferente desse, né, francês, desse que, por exemplo, das universidades que tantos alimentaram, e, claro, pode dizer, eu sinto, mais a caracterização do método é ter a realidade social como pressuposto e compreensão da nossa história. Obrigado, e desculpa se eu falei um pouco rápido e os dados não deram para compreender como eu gostaria, mas sempre a gente escreve um texto aqui, outro lá, e depois vocês podem fazer a crítica. São clarezas, né? agora eu vou terminar, eu tenho que fazer uma olhada. O grande professor que eu tive, né, infelizmente já morreu, que é o Narciso João Rodrigo Júnior, né, que foi na Unesco, quando eu fazia o curso de História, eu fiz a opção de ir para o curso de História, e ele sempre inseriu, né, nos debates ali, no nosso grupo de estudo, chamava o grupo de estudo Pensamento Vivo, os estudos sobre o Marx, sobre o Cax, você nunca substituiu o Cax pelo Marx, mas tinha que estudar e fazer apresentações, e daí sempre, a gente fazia milhões e milhões de várias apresentações sobre esses textos da juventude do Marx, claro que vem toda uma tradição, né, do professor Chazin, e tal, e tal, e uma vez, eu passei duas semanas, eu fui para o sindicato do Sabateiro de Franca, passei duas semanas, escrevendo o Boletim Operário num sindicato muito forte que foi aniquilado lá no interior de Franca por combater as condições de trabalho investidizável lá, e trouxe vários dados e antes da reunião eu cheguei com o Narciso e falei assim, o Narciso, eu gostaria de apresentar os dados, aqui que eu levantei e disse de cá que é a nossa realidade porque eu não aguento mais falar do Marx e não falar da realidade de Franca, cada vez que eu saio de falar está cheirando mais valia, né, e ele pegou, rasgou todo o meu papel, me jogou no lixo, e disse, você nunca vai entender o Marxismo assim, dizendo, pra animar, tá, hoje eu entendo aquele momento ideológico, né, aquela educação ideológica que ele me deu, mas a conjuntura de hoje que nos faz, né, fazer uma fala um pouco mais denunciante do que as falas que eu mais gosto de falar, falar da filosofia, falar da arte, né, isso me faz, né, debruçar sobre essa, essa empiria que eu apresentei aqui, hoje eu entendo o Narciso, né, que você não faz o seu jeito de trabalho, né, você faz teoria social para o dono, mas aquele momento, aqui a realidade me culpou denunciar um pouco, eu fiz dissertação de mestrado sobre a perseguição, sobre a contratação de Franca, mas que me alimentou, né, para entender, para além do cheiro da mais-valia, para a gente entender as condições de evolução da força de trabalho. Era isso, e disse muito pela nota pessoal. passamos agora para o momento do debate, como a gente vem fazendo, né, aqui nas jornadas, a gente abre um bloco de cinco perguntas, cinco exposições. Bom, bom dia a todas, eu digo todas, porque eu gostaria que os homens olhassem para mim e porque eu gostaria que eles percebessem que a gente não se sente incluída numa sociedade patriarcal. Apesar de eu ter gostado muito da palestra da professora ontem, eu acredito que a sociedade patriarcal precisa ser, ir para baixo e a gente precisa emergir uma nova sociedade. então, quando eu digo bom dia a todas, eu sei que os homens não se sentem incluídos e eu gostaria que eles sentissem isso, para saberem que a gente precisa ser incluídos, apesar de eu ter um horizonte de que a questão de classe é a base. Mas, somos metade da população mundial. Bom, meu nome é Rosilene, eu estou um pouco nervosa e agradeço a Elane Tavares por lembrar da nossa luta, eu sou servidora municipal, estamos lutando bravamente contra as OS, contra todos os os desastres que o professor Ricardo lá está colocando, que está vendo em efeito cascada. E me deixo extremamente indignada saber que os sindicatos e todos os movimentos não se unem porque há um calendário, um calendário de eleições presidenciais. Então, por conta disso, a gente não se une contra todos esses desmontem, todos esses desmontes e isso é bastante angustiante. Tem um samba que eu gosto muito que o nome, se eu não me engano, é o dia em que o morro descer e não for carnaval. Eu estou louca para que esse dia ocorra. Mas é muito difícil fazer o morro descer porque a maioria das periferias estão nos morros, pelo menos aqui em Florianópolis, Rio de Janeiro. E é horrível também subir o morro e você vê que a maioria dessas pessoas são negras e pardas. E quando você entra branquinha ali dentro, você se sente o europeu que veio invadindo e matou isso aqui. é muito triste também. E uma coisa que eu sinto muita falta nessas reformas que a gente sempre fala é do trabalhador informal traficante. Porque ele é um trabalhador. Ele é um trabalhador que ele não pensa na trabalhadoria porque ele não vai se aposentar. A média de vida dele é de 25 anos. E isso é triste porque você trabalha com esse pessoal. Você dá aula para essas pessoas. você trabalha com essas pessoas. Talvez elas não se aposentem. Talvez elas não cheguem aos 30 anos. Elas muitas vezes formam suas famílias com 15 anos de idade e deixam seus filhos com 25. E essa reforma me angustia porque eles não estão na luta conosco porque eles não se sentem atingidos por essa luta. Apesar de que eles são os primeiros são os mais excluídos. mas eles não têm essa ideia. E é difícil enquanto educadores a gente fazer com que essas pessoas também venham para o nosso lado desçam um novo sem ser carnaval porque somos diariamente atacados. São professores contra uma mídia suja, porca, imunda. Quem está assistindo a NSC não consigo mais assistir televisão aberta porque eu sou capaz de vomitar na minha sala e não quero ter que limpar para dar esse trabalho. Mas é extremamente angustiante. Então eu diria que não é só a religião que é o óbvio, é a religião, a mídia e também o tráfico nos muros. E aí eu gostaria que a gente pudesse falar um pouco sobre esse trabalho do informal o traficante. Não o traficante Aécio e outros, mas o traficante que está no morro, que não passa nos 25 anos. E também de que essas reformas estão ligadas ao rentismo, que metade do nosso orçamento federal vai para o rentismo. E se a gente não faz a auditoria da dívida, então eu não sei para que a gente trabalha conhecimento. A auditoria, ela é necessária. Eu preciso saber para quem eu devo, se eu devo, se essa dívida não é privada. Porque um terço da dívida do Equador não era dívida pública, né? E gosto muito de uma fala que o professor Gil uma vez fez, numa das aulas que eu participei, que na Bolívia ele esclareceu que Evo Moraes fechou o Estado como balcão de negócios. Está na hora da gente fazer isso na América Latina como um todo, né? O Estado se negar a pagar qualquer dívida privada de bancos e empresas. E a gente continua salvando o globo e outras tantas porcarias. E para finalizar, o agronegócio que você também fala, o Agropop, que investe bastante na cultura, cultura aqui brincando, né? O sertanejo universitário ele fala três coisas. Cerveja, carne e mulher. Porque mulher é objetificada. Obrigada. meu nome é André Queiroz. Primeiro, queria agradecer a fala de todos e estendendo a fala de todos os dias aqui do Coloque, eu estou preparando a minha carga de rirotril. eu queria formular uma questão assim que fosse mais clara, mas eu não vou conseguir, então vou trabalhar por alegorias. Como tu, Ricardo, mencionaste o cacau do Jorge Amado, me veio à cabeça o ciclo da cana de açúcar dos elinhos. Primeiro, vou dizer por que me veio essas questões de cabeça porque eu estou pensando a questão da superstitura ideológica. E vou citar a mim mesmo, perdão, num documentário que eu dirigi com o Arthur Moura que se chama Tempo é o que falta. Então, a minha questão é até quando que falta o povo. Por exemplo, no Zé Linde, quem já leu o ciclo vai perceber que o Zé Linde está contando o mundo em desfazimento. Zé Linde ele é o Zé Linde ou o moleque ou o Carlinhos depois de se tornar o Carlos de Mello nos três primeiros romances e a saga do, digamos assim, do crescimento e nada do crescimento dessa figura. Ele é o filho do neto do dono do mundo e o dono do mundo é o Zé Paulino que é o dono de todos os engenhos da região, oito engenhos. e depois o Carlinhos ele cresce junto com os moleques do oito. Um dos moleques aqui que eu particularmente queria citar é o moleque Ricardo que vai ser o mote do quarto romance do ciclo. É um mundo que está em desfazimento porque está se dando o processo de organização do trabalho no campo vai surgir a usina que vai atropelar os engenhos. O Carlinhos de uma certa maneira ele fala desde essa sofridão do fim desse mundo no qual ele experimenta desde a evolução do neto do proprietário. Ele descreve que por mais que ele atravessasse as léguas a cavalo todo o tempo de um dia inteiro ele nunca saía do universo que compreendia o mundo do avô. o mundo que estava arrebanhado nas terras do avô. Esse mundo vai se desmilinguindo e os mínimos do eito que crescem com ele crescem em uma condição completamente distinta mas eles são comparsas nesse crescimento. Eles descobrem as questões do sexo juntos eles descobrem várias coisas juntas mas o mundo também vai se desmantelar e vai desmantelar o elo vindo primeiro entre eles. o moleque Ricardo que diferentemente do Carlos de Mello que quando sai do mundo já desmilinguido ele vai claro que o Carlos de Mello ele se forma na faculdade de direito de Pernambuco incapaz de assumir as terras do avô até mesmo porque não dispõe das possibilidades históricas para isso ele vai embora e ele vai assumir o lugar quem sabe em alguma cátedra. o moleque Ricardo não ele sai do leito e ele vai para Pernambuco também mas ele não vai ter um espaço na faculdade de direito em Pernambuco ele vai ver nas periferias no banheiro e vai descobrir a organização dos trabalhadores lá e a ele vai caber um lugar que é o lugar que termina o livro do moleque Ricardo o lugar é Fernando Fernando é Fernando de Noronha é lá que coube a ele uma vez a indignação da qual ele vai participar enquanto movimento de massa é organizado só que depois que ele sai de Fernando ele volta para ele volta para as terras do Zé Paulino que não são mais terras do Zé Paulino são terras que foram completamente divididas foram arrebanhadas pela usina os trabalhadores que lá restaram de uma certa maneira vão se reorganizando e tem uma cena que é uma cena incrível increíble a cena que é o seguinte a casa grande ela vai ser tomada arrastada avassalada por aquele tanto de gente em condição não penizada e sabe quem é que vai defender as portas da casa grande contra o avassalamento dela? o moleque Ricardo o moleque Ricardo vai defender as terras do ex-senhor ele vai abrir os braços e evitar que entre aquela leva aquela horda de irmãs olha que louco parece que a poeira falta Ricardo eu tive há pouco tempo no sudoeste do Paraná um encontro de pequenos proprietários pequenos produtores de pequenas comunidades e lá eles têm uma categoria para expressar o que eles fazem dentro das suas propriedades que hoje estão tomadas por esse trabalho vinculado para as grandes empresas eles chamam de agronegocinho eu achei muito legal essa ideia porque justamente traz isso que tu colocavas aí eles não são trabalhadores assalariados mas eles são trabalhadores assalariados porque eles estão absolutamente vinculados a aquelas empresas se aquelas empresas disserem não quero mais eles estão ferrados achei essa discussão muito interessante estou te dando para ti bom dia a todos meu nome é Danilo Carneiro eu sou membro do Portura Macamai do Rio de Janeiro tenho uma razão dizer por causa disso a minha fala aqui apenas um comentário em função da companheira combativa da luta e dos trabalhadores e essa fala vai um pouco breve para todos aqueles que estão em luta o que é importante ressaltar nesse momento nós viemos de longe e de lutas duras e temos o mínimo de visão dessa realidade aí pergunta-se por que essa situação está assim hoje muitas coisas foram colocadas aqui mas às vezes o formato que é feito isso aqui não contribui muito para o diálogo e vejamos uma tragédia a começar pelo Brasil chama-se no livro de tiro que cooptou os movimentos populares a serviço do capital que cooptou os sindicatos pelegos que estão aí hoje para o capital e mais estes 20 anos de manipulação da classe trabalhadora despreparou a classe trabalhadora para o enfrentamento da crise ela está totalmente despreparada porque não foi politizada não foi conscientizada que é a tarefa de qualquer país partido que se diga os trabalhadores só tem sentido a criação do partido revolucionário se ele tiver com o objetivo em princípio organizar e construção dos trabalhadores por isso a emergência é de criar um partido revolucionário sem revolução não há transformação sem luta de classe não há transformação eu dou um exemplo a tragédia do Igor Morales na Bolívia o kirchnerismo na Argentina o lorismo no Brasil a Venezuela tem que fazer um parênteses aqui porque pelo menos tentaram mobilizar as massas mas o o o Chaves queria o seguinte não agora você tem que abandonar todos os seus partidos para entrar no partido na revolução revolucionária nós dissemos não nós não vamos participar de partido onde tem a burguesia e a pequena burguesia essa é a diferença porque onde o partido que tem a burguesia e a pequena burguesia vai enveredar o localismo capital por isso que entrou no impasse os problemas da Venezuela e nós dissemos não embora todos aqueles programas que beneficiaram o povo nós os apoiamos e os apoiaremos mesmo nas condições terríveis de uma política desastrosa do Maduro nós continuamos apoiando a luta do povo pelo do 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 então o que que eu quero dizer com isso é preciso resgatar a luta de classe nesse Brasil na América Latina e construir um partido revolucionário que possa compreender em profundidade essa realidade para transformá-la aí vem o problema que eu coloco aqui também para a mesa vou concluir vou concluir que é o seguinte não adianta a academia discutir fazer discussão crítica desligado da realidade do mundo real não adotaremos assim por isso é preciso de uma reflexão permanente mas nessa perspectiva se nós quisermos transformar a sociedade existem milhares de caminhos para se organizar tem que se organizar em grupos para estudar mas para que? na perspectiva da evolução se não pode essa evolução é isso que eu queria colocar em relação a que o companheiro colocou aqui e ela vai entender por que isso não se junta a luta sindical não tem como os caras vão pensar em outras coisas estão pensando em eleição eleição não muda o parlamento é a instituição da burguesia a justiça é a justiça da burguesia a polícia é a polícia da burguesia e vou mais além se você quiser citar a OAD é uma instituição da burguesia as instituições dos médicos dos psicólogos está tudo dentro do estado da burguesia então o desafio é um grande isso é uma forma para isso se organizar obrigado obrigado Ricardo uma das questões centrais que eu tenho o tema do trabalho eu entendo a denúncia é sempre muito importante denunciar sempre é importante então aposto ali na teus por isso mas o princípio é que ordena aqui o Orlando Caputo que vai dar a conferência certamente não insistir nesse ponto a questão central é que não é uma decisão da burguesia brasileira ainda que seja uma decisão da burguesia brasileira o que ordena é a lei do valor em escala global e que está dizendo para a periferia capitalista que tem que baixar o salário percebe então nem é um problema do Bocó do Lula ou dos os tucanos é tudo de quinta categorismo zero menos 25 nem está aí o problema o problema é que tem um capitalismo tem um povo muito religioso que fica o Lula aqui o PSDB ali é mais fundo do que isso e é o tema do capitalismo em escala global alguns pegam isso para justificar é o que dá para fazer não não é o que dá para fazer ah porque o capitalismo que é em escala global não podemos fazer nada aqui não ao contrário sempre que a crise abre a possibilidade de agora fazermos alguma coisa agora que dá para fazer antes não dava para fazer é agora agora que o consenso acabou que está tudo estraixado é agora a hora da gente fazer é agora a hora da prática política antes não dava não estava todo mundo abobado com o Bolsonaro certo então a minha sugestão ali é duas você poderia comentar sobre isso é um o que ordena a decisão da burguesia brasileira de fazer essa guerra de classe contra o povo e os direitos é o fato que ela está é o fato que os produtos chineses estão aqui nessa sala o preço do produto chineses está determinando tudo para baixo junto com o setor manufatureiro dos Estados Unidos e está botando tudo para baixo então a decisão da Avenida Paulista está ordenada globalmente a nossa burguesia é cosmopolita ela é DPD era periférico mas era cosmopolita ela entendeu rapidinho antes mesmo que os chinesianos os turistas os tucanos os tucanos seguem diretamente o embaixado eu acho que então é mais fácil para eles são mais realistas são melhores nesse sentido e eles não estão orientados por um princípio católico cristão não faziam com uma coisinha aqui eles não enfrentam o monstro isso é o primeiro a segunda é que naqueles gráficos ali eu te sugiro que tu impula o análise das greves tu sabe porque tem ofensiva deles e tem muito tempo as greves dos trabalhadores estão escraxando até o impeachment nós podemos ver como a greve chegou antes chegou lá embaixo os trabalhadores já estavam pela cara com esses governinhos ali lá no chão da fábrica basta ver isso o número de greves sobe o cafecaceiro baixa no primeiro segundo ventura voltam a crescer violentamente então essa é a sugestão vou fazer alguns comentários claro que não vou responder todas as questões feitas a partir do princípio questionamento da companheira aonde que está o trabalho do traficante aonde que está essa população que vive na periferia ela está nos prescritos se a jovem está cumprindo o meio das costas educativas infelizmente que nós temos para essa população que mora no morro do Brasil são presídios é a polícia que entra e mata é o subeiro que mata o que eu gola até que estou tentando achar então infelizmente é isso que nós temos recentemente até em Uberlândia eu participei de uma banca que faz banalas dos aquela coisa do perfil do 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 jovem que está em vida sócio-educativa e daí aquelas análises que fazem bastante denúncias mas eu tive a oportunidade de falar com um dos meninos que é o 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 dois, é muito louco isso. Não me dá dinheiro, não me dá condições alguma, por que eu não vou lavar carro com meu pai, sendo que o tráfico me dá condições de ir às minas, de ter meu carro. Então, esse é uma condição que esses jovens estão inseridos, e nós que trabalhamos com as políticas sociais das suas diversas formas de intervenção, temos que lidar e compreender. Mas, linda de forma, e a síntese dessa pesquisa que eu participei e que eu fui banca, é que a polícia está presente e faz com que esses jovens não só sejam punidos pela toda a nossa estrutura social, ideológica e tudo mais, mas que ele também cria um valor de destaque para esse mundo. Sinceridade, as condições que nós temos de reprodução, o jovem, primeiro, ele vai reivindicar uma existência para si, ele vai negar essa socialidade, ele vai criar todas as formas possíveis. E a população como um todo, que é esquecida das políticas sociais, porque nós não estudamos a nossa particularidade brasileira. Recentemente, nós fomos reconhecer os quilombolas, recentemente, nós fomos reconhecer a nossa condição particular de fazer política social para alguns setores da sociedade. Até então, a gente pensava só o Estado, como que a gente ia oferecer através dos padrões de políticas sociais e proteção social, a gente não entende a nossa história, por isso que a gente nunca vai reconhecer. E a nossa particularidade é negar mesmo. e a luta aqui de Florianópolis, eu acho que as organizações sociais é o fim de poucas conquistas que nós tivemos aí ao longo dos poucos anos, bosta, instituição federal. E daí, é o cárcere. também tive oportunidade de dar aula na cadeia pública de Franca, um projeto que existia lá do Paulo Freire, e dialogando, poxa, é muito difícil aqui do trabalhador. Se você tem um escape, uma saída, a negação radical disso vai se dar por outra meia, outro meio vai engordar os laços do trabalho formal no narcotráfico. A realidade exige isso de muito jovem, infelizmente. a questão do companheiro André, aonde está o povo? Infelizmente, nas estatísticas que eu citei aqui do relatório anual de informações sociais do Ministério do Trabalho do Rio, não está o povo. Aqui estão só os trabalhadores, uma pequena parcela dos trabalhadores. Então, claro, somos muito deficitários nas nossas análises do conjunto da sociedade brasileira e do povo, dos trabalhadores informais, dos trabalhadores que não compõem as estatísticas do trabalho formal, que agora vai ser a maioria das instituições. E depois eu concordo com toda a análise que ele fez. A Elaine, eu acho que ela é uma questão interessante. Quando eu comecei a analisar algumas questões particulares aqui da América Latina, não é o agronegocinho, é o lambarão, né? Cabeça de lambarim, desculpa, cabeça de cubarão e corpo de lambarim. O lambarão é uma expressão muito particular do trabalhador, do pefeito proprietário rural que pensa com a cabeça de um agronegócio, e o lambarão expressa muito isso. Mas, claro, que existe muitas, é muito diversificado. O sistema de integração é um, onde você trabalha com uma empresa que não é empresa de capital nacional, uma empresa que você tem toda uma assistência técnica, e depois você, assim, tem o endividamento e perde a sua pequena propriedade para essas empresas. A questão dos pesticidas, como entra também na própria reprodução social desses pequenos proprietários, por mais que o agronegócio e a monocultura no Brasil produzem muito pouco do que cheio da nossa mesa, isso está nos pequenos proprietários, mas o envenenamento está também em todo lado, e também nos elementos e pensar também, acho que é uma disputa interna dentro do agronegócio, como que isso rebate nos pequenos propriedades rurais e tal e tudo mais. O Carneiro, concordo com a análise dele, o Carneiro, acho que é um dos poucos colegas ali do CSE que depois de várias conversas sobre o mundo, ele tem o princípio da filosofia que ferventa a ciência, questionar as origens do destino da humanidade, ele não convida você para escrever um artigo para publicar, ele está preocupado com o gênero humano, preocupado com os destinos da revolução, e a única as questões que o Carneiro contou, como a gente faz milhões de diagnósticos, milhões de análises, o partido em uma vertente leninista, a gente tem dificuldade de compreender qual seria o papel dele e o lugar dele hoje na sociedade de hoje. Nessa forma, eu duvido que todos tenham essa clareza. O que nós temos é tentativas, tentativas de tentar organizar a sociedade, claro, não dá para fazer um movimento sindical, concordo plenamente com ele. O movimento sindical recentemente acude à força sindical, quando eu falei de uma das medidas de 2015, do próprio, do próprio ainda, no governo PT, foi a redução da jornada de trabalho e a redução do salário. A luta clássica dos trabalhadores foi assinada, foi dada um aval. Claro que eu não tenho esperança também que o meu colega teve hoje a disse, com o novo sindicalismo, os modos, como é que foi feito e tal, mas não devemos abrir também, é um movimento social todo vale, depois a Angele também fez a crítica, para fazer bem feito, sem ilusões, não dá para ter as saídas das diversas identidades, mas nós temos que ter um instrumento de orientação de consciência para intervir na realidade. Eu acho que o partido é o mecanismo mais viável hoje, só que nós temos que encontrar o lugar dele na sociedade, até porque o combate e o principal partido hoje se dá pela manipulação, pelas telecovelas, por todos os meios ideológicos, de desorientar os indivíduos de acordo com a sua realidade como vive e cada vez mais incomodá-lo nessa socialidade. Então é uma negação radical e se você for fazer um debate muito radical com o colega dos mais diversos partidos que nós temos questionar a propriedade privada é algo que acho que poucos partidos ou poucos integrantes de partidos políticos significam. Sem um questionamento da propriedade privada e a radicalização o que significa isso? Nós não temos um programa de posição e um programa revolucionário. Propriedade privada de produção, as bases. Por isso que a crítica não é o liberalismo, a crítica aos ismos, sem a crítica as bases que sustentam o capitalismo não nos oferecem condições de uma transformação e intervenção na sociedade. E, Carmeiro, se eu pudesse eu te daria o pulmão para você viver muito tempo e estar aqui questionando a universidade. Onde que o Carmeiro está? Está ali. É uma grande companhia. Eu acho que toda a história tua eu acho que vale uma homenagem aqui na jornada dos variantes. Eu acho que você é uma das pessoas que me alimenta a estar aí na universidade toda vez que eu encontro contigo. Eu detesto professores e gosto de militantes que têm uma convicção pela vida e faz silêncio conectado naquele questionamento que o Lucas colocava. Uma ciência que questiona o próprio indivíduo mais questiona o mundo que esse indivíduo vive. Eu acho que você me alimenta no CSE nos poucos momentos que nós dialogamos ali. Então, vida longa enfrenta esse empecilo na tua vida e vamos para frente que nós que atrasse a vida. a última questão é claro, toda análise que eu peguei e usei para explicar em nenhum momento. E claro que faltam mediações, faltam mais estudos. tem umas análises que eu fiz, por exemplo, um conselhão que foi criado pelo e o Abel Diniz que falou assim nós temos muita liquidez no mercado mundial, nós precisamos fazer as reformas para o Brasil voltar a crescer. É o que comanda essa burguesia a CRI, a Federação dos Números de São Paulo é mais um vagão nessa locomotiva que é o capital internacional e mais do que nunca o Fundo Monetário Internacional e as orientações. Teve um momento quando eu cheguei aqui das pesquisas que eu tinha feito principalmente analisando a Espanha, analisando o Portugal do Pós-Doc, uns documentos que está em inglês que eu tive dificuldade de ver, mas é do Lapa Vitsas e ele dizia que há necessidade de fazer reformas principalmente no Brasil agora porque é uma necessidade de retomar os padrões mínimos de sobrevivência de Portugal, da Espanha. Então há necessidade de reformas radicais aqui para o Fundo Monetário Internacional questionar menos daí a austeridade, a modernização tem tudo o mesmo, tem o mesmo locomotivo. A gente pode falar aqui do regime fiscal, o regime fiscal, lá a austeridade, a modernização trabalhista, mas o que interessa é a produção de valor, a exploração da classe trabalhadora, uma burguesia rentista, uma burguesia que não é só mais o trabalhador, o burguesia industrial, que tem os seus senos e os seus povos fundamentais de orientar essa sociedade. Claro, milhões de outras coisas e a minha disposição sempre é dialogar, conversar e em relação às greves. Eu tenho gráficos também, eu tenho muitos gráficos, eu sou tela de gráficos, dos dados, aqui a gente produz muitos dados, mas as greves que nós tivemos ascendente, de acordo com uma classificação que eu disse, foram greves defensivas de assegurar algumas coisas, pouquíssimas greves, greve para não reduzir o salário em relação a nada de trabalho, greve para não perder o direito ali, greve para não perder o direito, não foram nenhuma das greves que questionaram, como o próprio Marx lá vem nos ensinou o que significa qual é o papel do sindicato das greves que o salário precisa romper o sistema de assalariado. Então foram greves defensivas, nós tivemos aí, principalmente em 2012, que é uma das grandes últimas greves do sindicato nosso, o antes, que hoje tem eleições, amanhã também, apoia a Chapa 1, não gostaria de poder deixar de falar sobre isso, em 2012 foi um momento o epicentro das greves, em todos os setores, privado, público, mas todas as greves defensivas. Nós lutamos, 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 lutamos com essa aristocracia sindical e conheço muitos, tenho muitos amigos da convivência sindical principalmente do vestuário, em Fran, em relação ao vestuário, eu conheço particularmente o do vestuário e eles têm muitas ilusões porque, infelizmente, foram optados por um mau formato em toda a sua trajetória de ser líder de sindical e se acomodaram. É claro, em algumas conversas de final de noite que a gente vai perguntar, a gente briga com os colegas, você questiona por que você está no movimento sindical e dele entrega? é porque eu não quero estar na fábrica oito horas por dia. Essa é uma condição radical posta e, às vezes, não tem a convicção necessária. Eu não vou fazer uma crítica rasa aqui que necessariamente levou a um debate com o líder do movimento sindical para não ser algo simplesmente academicista de fazer um pouco mais a formação ideológica desses indivíduos foram solopadas por toda a trajetória do movimento sindical brasileiro que tem mais uma análise também muito ampla. Só para fechar, o colega André, ele falou sobre a estrutura, eu penso a ideologia enquanto forma de intervenção dos conflitos sociais das classes sociais e também como falsa consciência, isso não está descolado, mesmo sendo falsa consciência, intervêm, orientam a vida humana, mas eu penso o direito e a política enquanto formas de intervenção na realidade social, pois a arte em geral, a filosofia, não tem uma preocupação de uma intervenção imediata, mas orienta, gestiona o gênero humano, nos possibilita humanizar pela arte, pela literatura, pelas diversas formas ideológicas que, por mais que seja feita por um indivíduo que não tem a consciência, mas o fluidor da obra de arte pode despertar e questionar o gênero humano e criar picos, por isso que, às vezes, seja o que for, seja o Tomás Man, no oposto da periferia, ou seja, os espaços da morte com toda a diferença radical, eu sei, entendeu? Mas eu quero dialogar com o cara que fala isso tudo, Tomás Man e o cara que faz o método da periferia, essa é a minha concepção de pensar a ideologia e as formas de intervenção de intervenção. Ricardo, eu estou impressionado que a sua argamassa oculta, o capitiano, o partido, mas, sobretudo, pela tua vivência, pela tua imperia, vamos dizer, o teusão, a tua pedante, pela tua vivência, eu queria que você me respondesse o seguinte, eu estou sentindo que nessa eleição vai ter que estar o empreendedorismo persuasório, a persuasão eleitoral através do empreendedorismo, que é uma coisa, você pode falar onde tem isso, churro, você pode fazer a gênese dessa justificação, mas ela é funda, porque o povo brasileiro tem um otimismo jumental, há uma coisa jumenta na nossa vontade, é uma coisa, se nota no povo, o povo tem um otimismo, não pode chegar para lá, porque, não, amanhã vai ser legal, então, o empreendedorismo bate nesse otimismo, e a classe dominante, o cinismo eleitoral, vai aproveitar disso, eu estou vendo isso tudo, todos os candidatos estão nesta, o horizonte do Brasil é aberto, nós vamos sair da pobreza, que é uma espécie caricata do desenvolvimentismo, isso é o desenvolvimentismo, e a ideologia burguesa é necessariamente desenvolvimentista, o castelo branco era desenvolvimentista, igual o Mangabeira Unger, a igreja universal, o bishop, o Edir Macedo, é desenvolvimentista, tem ninguém que não seja desenvolvimentista, não conheço de quem, o Newtonista, tudo bem, mas, se você for falar no povo que a possibilidade dele melhorar é zero, ele te joga, te joga na cabeça, então eu queria saber, como, como, tirar essa fé, como se dizer, esse desejo visceral do povo, que é mentiroso, para, ser populista, é um desejo mentiroso, entendeu? É uma vontade, é uma vontade perversa, mas é verdadeira, e a clássica, você não tenha dúvida, o empreendedorismo vai ser a nota dominante dessa eleição, o Brasil está malhinho, nós estamos mal, ninguém está acreditando mais em nada, a couve está malhada, vai ter uma couve, o apesso do avião está malhado, tudo está malhado, o valor de uso acabou, o rentismo da minha implicação do rentismo, o que que é? É que o valor de uso desaparece, tudo é valor de troca, não é à toa que nós somos dominados pela, pela supremacia absoluta do valor de troca que é a telenovela, qual é o valor de uso da telenovela? Queria que alguém me dissesse, porque, qual é a utilidade de uma telenovela? Comparado com a sandália do Aristóteles, por exemplo, entendeu? Queria que alguém me dissesse, por que que, mas ela está todo mundo oito horas de novela, está todo mundo, a mãe de todo mundo, a tia que está carregada ela está no novela. Então, como, a pergunta é, como, eliminar essa sedução, ilusória, safada, do empreendedorismo no povo? Você que conhece que ele vence, como é que, como é, não sei se já pensou nisso, mas como tentar, de que forma, a universidade, uma rádio, uma panfletagem, o que fazer? Para dizer, olha, por aí, por esse otimismo, nós vamos cair no pântano, e é isso que o povo precisa. Eu estou vendo isso, toda a candidatura, toda, doutor, toda, vai ser baseada nisso. Agora, da onde vem esse negócio? Empendedorismo, entendeu? O teu próprio negócio, eu vou fazer meu próprio negócio, eu vou me dar bem, eu vou fazer o carro para competir com a Volkswagen, entendeu? É isso, mas isso daí, tudo bem, você está falando isso, porque você está de terra no linho, você tem emprego, você saiu do genocídio, você não é a população desendada, sou professor, pequeno burguês, funcionário público, não sou revolucionário, sou funcionário público. É difícil ser revolucionário sendo funcionário público. Conheço, revolucionário, funcionário público. Mas me corta, entendeu? É bem isso, você que é a mística. Como eu posso ser, eu, revolucionário, eu sou, sou funcionário, entendeu? Por exemplo, Oswaldo de Andrade, eu nunca fui funcionário, imposto que o Trotsky tivesse sido amigo, ele, lembro o Kaki, como eliminar esse empreendedorismo na cabeça do povo. Agora, qual a estratégia que você teria? Eu estou perguntando isso com honra e sinceridade, porque eu estou vendo que esse próximo vai ser o plano real futuro. A mistificação, eu estou vendo aí, vejo na televisão, todo mundo, ah, o meu negócio, cloro, eu estou fazendo isso, eu vou, e isso vai pegar. Porque tem um negócio, tem uma frase do Tascudo que é genial, que expressa o que o povo acha. no Brasil não tem problema, só soluções adiadas. Isso é de uma inteligência brutal. O Brasil não tem problema, só soluções adiadas. é isso que o povo acha. E o povo não acha, porque a revolução socialista, mudar, não, pode se dar bem agora, no meio da degradação geral. Entendeu? isso é que é o problema. E a direita aproveita disso como ciência, doutor, tem uma ciência do mal em cima desse empreendedorismo, dessa garra que o povo tem brasileiro de viver. Dá assim falar, como é que esse povo, vive mal, ama mal, come mal, tem esperança? Quer sambar? Que zorra é essa? Da onde vem esse troço? Ele quer sambar? Ele quer dançar? Mas como? Da onde vem isso? O que é isso? E o que a classe dominante vai explorar isso na próxima eleição? Então eu queria saber, como sair desse impasse? Graças! Falar depois do Gilberto é difícil, né? Mas vamos lá. A minha pergunta é o professor Ricardo, que o professor falava ali sobre saúde mental e adoecimento em geral da população. Como professor, eu também venho do interior, não de São Paulo, mas Santa Catarina, também de uma região que produz muito fumo e eucalipto. E é notável a quantidade de pessoas que adoecem fisicamente e mentalmente por conta de toda essa produção, pela dificuldade de explicar os produtores, pelo massacramento que principalmente essas produções causam nas populações. Assim como os trabalhadores da cidade também. Estão cada vez mais adoecidos, cada vez mais medicados, cada vez mais depressivos. E aí eu acho que eu discordo do professor Gilberto no sentido de uma população que sempre quer dançar porque a gente é cada vez mais doente, cada vez mais depressivo e eu vejo um adoecimento geral na população aí. A verdade é que a gente faz muita festa, eu acho que a gente é muito doente e é cada vez, é uma população que está cada vez mais doente, cada vez mais medicada, uma população medicada, uma população controlada. Porque quando qualquer um dos trabalhadores dentro das suas fábricas ou dentro de qualquer trabalho que eles desenvolvem é encaminhado para um psicólogo, essa pessoa não vai fazer nenhum atendimento maior do que alguém vai dar um ribotril para ela, para ela voltar a funcionar no sistema do capital. E é isso, sempre foi qualquer transtorno mental super tratado dessa maneira porque aquilo que não serve para produzir capital é descartado socialmente. Então, toda a função da farmacêutica hoje vai nesse sentido de manter as pessoas funcionais no sistema capitalista. E aí a minha pergunta vai no sentido de como uma população cada vez mais medicada, cada vez mais controlada, cada vez mais apática socialmente, pode construir uma revolução. Como que faz? Tem como essa população vir a fazer uma revolução? E aí eu gostaria de pensar a questão da saúde mental com a construção de uma nova sociedade e dessa revolução que vocês têm falado nesses três dias de jornadas. Porque toda vez que a gente fala de saúde mental a gente fala no sentido individual. A gente sempre pensa qualquer transtorno de saúde mental como uma coisa individual sem levar em consideração que na verdade todas essas doenças são produzidas de maneira sistemática dentro do sistema que a gente vive. Então eu gostaria de me ouvir as considerações para o senhor nesse sentido. eu vou ser bem rápido muito rápido porque eu quero ler uma coisa que em Perúlides das escolas que são paraíso intuitivo não sei se vai dar tempo então o que mais importa para finalizar. O empreendedorismo Gilberto eu também tenho muita admiração por você pela sua trajetória pelo menos me contaram que quem é como táxi com grande que eu que é o professor Ricardo Antunes foi você. E ele mostrou saudações ele falou que provavelmente eu ia encontrar contigo aqui falasse isso no público aqui. E o empreendedorismo eu fiz algumas pesquisas eu acho que teve uma semana em serviço social que eu mostrei o empreendedorismo eu sou ali a cada ano que se completava um ano da reforma trabalhista você tinha fora de São Paulo e Estadão todos os principais portais do Brasil apresentando a proposta do empreendedorismo para fugir das legislações trabalhistas. Então nós temos domingo de manhã pequenas empresas e grandes negócios que está na cabeça do trabalhador que está escolado toda semana está escolado ali na seja qual trabalho ele está executando quanto assalariado mas essa ideologia vem se conformando já principalmente desde 92 93 e vai se consolidando não contei nessas análises mas eu ficava com uma ideologia de combate radicalmente as formas clássicas de assalariamento e daí sim daí eu trouxe o lado aqui do MEI que é o microempreendedor individual que é como foi incorporado na jurisprudência trabalhista e na possibilidade desse pequeno empreendedor contribuir ter uma aposentadoria posterior e que cresceu em 2009 para cá a partir do momento que foi regulamentado nós temos 8 milhões de microempreendedores individuais e daí sim o PT entrou com o Pronatec em sinogia esse empreendedor e daí infelizmente ou felizmente eles fizeram o trabalho da ilusão da classe trabalhadora que na verdade é isso e eu vou pedir também eu pedi todo o material do Ludovico vou pedir para ele provavelmente ele tem que o Ludovico não me arrumou ainda o que eu tenho na internet mas um dos projetos que eu gostaria de fazer a partir do Lucas que você estava no Ludovico eu pedi para o meu no meu me rouou depois eu preciso de todo o trabalho do Ludovico aqui unido é difícil conversar vou ter que falar com os pessoal em público essas cobranças aqui em público se o Nilo fosse presidente da república eu seria ministro do trabalho a gente ia acabar com o empreendedorismo a gente ia arrebatar com isso ou pelo menos uma secretaria deixar isso eu seria o Márcio Pochner o Márcio Pochner não, não, não isso que eu li agora não me arrependei eu seria eu mesmo pronto a questão da saúde mental que a companheira disse eu tenho uma facilidade ou não mas eu gosto de conversar e eu estou também lá no mestrado de saúde mental aqui do Centro de Ciências da Saúde e tenho uma orientação específica que estuda e a gente está tentando relacionar o adulto de saúde mental com a acumulação de capital na indústria farmacêutica mas está difícil para caramba mas isso tem tudo a ver ou que a indústria farmacêutica acumula e cresceu radicalmente nos últimos anos dentro da medicalização da vida e daí pegamos pequenos proprietários rurais você pega o suicídio muito grande nos plantadores de fundo porque tem a ver com o processo de trabalho especificamente tem a ver com a pressão que muito se endivida com todo o suporte técnico e depois tem que entregar propriedade e um pequeno trabalhador rural isso até me arrepia porque esse é meu livro que foi colônio que foi imigrante conseguiu sua terra tem que entregar a sua pequena terra por dívida porque não conseguiu produzir para o grande capital internacional é questão de morte é suicídio que nós não estamos preparados não preparamos esses pequenos proprietários rurais esses sitiantes para enfrentar a vida e fazer a revolução então aí que está em crer que daí o suicídio é a saída você tem um índice de suicídio e uma doença mental muito radical principalmente das mulheres que acaba sendo assumido um papel central na agricultura mas é é isso né é eu gostaria de terminar então digo agora vou terminar tá com tá beleza foi ou não foi bom mas eu achei que foi bom né com a paraíso do Tuiuti a letra meu Deus meu Deus está extinta a escravidão uma interrogação né irmão de ouro claro qual será o valor pobre artigo de mercado Senhor Senhor eu não tenho sua fé eu nem tenho sua cor tenho sangue avermelhado o mesmo que escorre da ferida mostra que a vida se lamenta por nós dois mas falta em seu peito e coração aumentar a escravidão é um prato de feijão com a coice meu Deus meu Deus se eu chorar não leve a mal pela luz do canteiro liberte o cativeiro social não sou escravo de nenhum senhor meu paraíso é meu bastião meu Deus e o tio que o ombro da favela é sentinela da libertação obrigado pela oportunidade de estar aqui na jornada do Rio de Janeiro